Eu vi a parada, tá ligado? E aí, pô? E aí, Charminho, caralho? E aí, filha da puta! Ropa aí, filho da puta, velho. Foi mal, cara. Foi mal, cara. Desculpa, amigo. Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Ropa aqui o da mãe! Viado! 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 Ó, Bruno, você quer que eu saiba de jungle, velho. Velho, você sabe, cara? Vá, 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 vá.